O Médio Carlos Cantano, Proposta, é a música que vamos ouvir, muito bonita do Rei. Ainda crer no amor, mesmo sem ter você, mas se um dia, se um dia você voltar, então eu vou ter chance de me levantar. Pois só você me pode estender a mão, mas se não for por amor, me deixe aqui no chão.